E eu não tenho escolha, todo mundo vive numa bolha Essa mina que é o meu love ya, larga sua vida e me interroja E ela sabe bem que eu sou, acendi o beck e minha peça já caiu Pilotando carros que são pick hot wheels E as horas não vou abaixar, essa mina é minha cordeina A trinta no beat virou uma chacina, o grave batendo na lata das primas Com a dita brava porque eu dou em cima Passando mal, quer ir pra mal, fiz um show, sou down Glória gostosa do cabelo longo que anda de longa e que ouve um grilo Bola na banha, a gente solta a raia, eu te mostro como se namora o vomito Basta essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo Ela admira, servendo com sorriso Eu faço dor na pistão adesiva, fogo na baga é digestivo Tô pouco me fudendo mesmo, todo mundo fudendo, ninguém paga minha luz Por isso que ela é minha Por isso que ela é minha Dia azul, eu tenho um sonho Ibeca com o vivendo do sonho Toma virrata, viventa de vado E todo teu lucro, minha mãe tá gastado Tentaram me cega, achei o caminho Deus tá comigo, eu não tô sozinho Um final de semana Nunca tirou o meu ano é do dedo Vamos de, vamos de grana Ela que tá na minha cama Todo final de semana Todo final de semana E eu não tenho escolha Todo mundo vive numa bolha Essa mina que é o meu love Larga sua vida e me tem roja E ela sabe bem que eu sou Acendi o beck e minha pressão já caiu Pilotando carros que são pique hot wheels E as horas não vou abraçar Essa mina é minha cordeína A trinta no beat virou uma chacina O grave batendo na lata das primas Com a dita brava, é porque eu dou em cima Passando mal Quer ir pra mal Fiz um show, sou tal Não, não, não